Ela não tinha noção de quem eu era, a pureza, quando eu conheci pela primeira vez. Ela sabia que era a menina que ia me fazer no cinema, mas ela mal sabia que o meu nome era Dira Paz, assim. E foi muito bom isso, porque ela foi muito espontânea. Aí, ao longo da gente estar na casa dela, nesse dia que eu fui visitá-la com o Renato, que ele me levou para conhecer lá em Bacabal, onde ela mora no estado do Maranhão, teve um encontro lindo que, ao longo do dia, os vizinhos descobriram que eu estava lá. E começaram a ir para a casa dela para me ver. Foi aí que ela falou, você é famosa? Então, assim, eu consegui ter um contato com essa pureza, que estava me tratando como uma pessoa normal, uma pessoa que não tinha nenhuma... Ela não tinha essa ideia, ah, é uma atriz. E aí eu pude captar o que tinha de melhor nela, assim.